No Pará, uma alternativa de geração de energia transformou a vida de indígenas da etnia Munduruku. Eles receberam um sistema de energia solar para garantir a eletricidade na aldeia. As placas foram instaladas pelo Greenpeace e fornecem energia para espaços comunitários e para uma escola. Antes, a energia era limitada. Funcionava apenas algumas horas por dia por meio de um gerador abastecido a diesel. O coletivo de audiovisual Munduruku gravou um vídeo com os indígenas falando sobre as mudanças na aldeia. Vamos ver. Ela está dando assistência para as escolas e para a frisa da escola e ela também não traz destruição. Então, esse é o importante da placa solar nas aldeias. Antigamente, a gente tinha que ter óleo para funcionar o motor. Aí, quando não tinha óleo, aí ficava sem energia a aldeia toda. Às vezes, também, a zoada do motor incomodava. Quando não tinha energia da placa solar, eu salgava a merenda, porque o motor funcionava só à noite. Vocês veem, essa placa aqui não é derrubada a floresta, né? Vê esse verde, mas, como a gente fala, a educação ambiental tem que estar todo tempo limpa. E, quando é ligada, a bateria também não emite um som alto, não faz zoada, né? Quando ela é implantada como essa aqui, vocês veem, não precisa derrubar a floresta, não precisa impactar nem mesmo o meio ambiente, nem a vida cultural do povo Munduruku, que é o nosso povo, né? Esse aparelho que liga a placa solar à energia solar. É a única energia limpa que nós temos aqui. A gente percebeu que o painel, ela não traz a destruição do rio, ela não destrói a floresta. Então, essa é a importância das placas solar nas aldeias.